Oi meus amores, vamos almoçar. O meu almoço hoje é frígado, gente. Olha só, hoje eu não botei cebola não, é só frito mesmo, feijãozinho, arrozinho branco e vou esmagar essa pimentinha aqui. Só a metade, né? Não arde muito. Mistura aqui o feijão. Bota aquela farinha que vocês sabem que eu gosto. E agora é só comer. Olha o bifão de fígado. Olha o arroz soltinho. Olha o bifão de fígado. 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 Olha a minha cabeça. Olha o bifão. Olha o bifão de fígado. Vamos lá. Vamos lá. Tchau pessoal, curte aí o vídeo que é para ajudar a crescer mais o canal e até o próximo vídeo.